A Liubovirlova foi um navio construído em 1976 na Iugoslávia, que foi utilizado pela União Soviética principalmente em expedições e cruzeiros na Antártica. A Liubovirlova foi inicialmente construída para a Far Eastern Shipping Company, ou Companhia de Navegação do Extremo Oriente, e foi batizada dessa forma em homenagem à atriz russa Liubovirlova. O navio sofreu reformas no ano de 1999 e foi fretado pela Marine Expeditions para cruzeiros na Antártica em 2000. No ano de 2002, o navio foi novamente reformado e foi alugada para a Quirk Expeditions para cruzeiros na Antártica. Em setembro de 2010, a Liubovirlova foi apreendida no Canadá devido a uma dívida de 250 mil dólares americanos do fretador. Além disso, 51 tripulantes também não eram pagos há cinco meses. Em 2013, após mais de dois anos atracado, o navio foi finalmente vendido para o desmanche e estava sendo rebocado para a República Dominicana para ser desmanchado. No dia seguinte à saída, o cabo do rebocador se rompeu. A tripulação tentou reconectar o navio, mas foi prejudicada por ventos de 35 km por hora e ondas de 3 metros de altura. O navio de abastecimento offshore Atlantic Hawk foi encarregado de recuperar o navio à deriva, que representava um risco para a produção de petróleo e gás na região da costa canadense. Uma vez em águas internacionais, a Transporte Canada decidiu soltá-la. A Liubovirlova não representa mais uma ameaça à segurança das instalações de petróleo e gás offshore. Em águas internacionais à deriva, o navio poderia simplesmente parar no noroeste da África ou até mesmo no Ártico norueguês. Em 23 de fevereiro de 2013, a Liubovirlova foi localizada a cerca de 1.300 milhas náuticas da costa irlandesa. Uma semana depois, o navio foi alvo de reportagens na Irlanda e na Islândia. Em 1º de março de 2013, a mídia irlandesa noticiou que um sinal de baliza de rádio indicadora de posição de emergência do navio foi recebido de 700 milhas náuticas da costa da Irlanda, ainda em águas internacionais. Nota-se que esse equipamento só começa a transmitir quando o dispositivo é exposto à água, levando especialistas à especulação que o navio pode ter afundado. Havia um rumor que o navio poderia estar se aproximando da costa da Inglaterra infestado de ratos canibais em 2014. Isso foi dado com base em uma entrevista do jornal britânico The Sun. Logo após, isso foi desmentido. A cobertura de notícias pela CBC e outras fontes de notícias inspiraram a banda canadense Rocky Billy Talent a escrever a canção Ghost Ship of Cannibal Rats. E o verdadeiro destino do navio realmente continua um mistério. O máximo que se tem são especulações. E com isso eu encerro o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, eu vou estar trazendo mais conteúdo do tipo narrado para o meu canal. Caso vocês tenham gostado, eu vou estar trazendo mais conteúdo do tipo narrado para o meu canal. Caso vocês tenham gostado, eu vou estar trazendo mais conteúdo do tipo narrado para o meu canal. Caso vocês tenham gostado, eu vou estar trazendo mais conteúdo do tipo narrado para o meu canal. Caso vocês tenham gostado, eu vou estar trazendo mais conteúdo do tipo narrado para o meu canal.